A Ladybug finalmente errou. Se arriscar deu certo. Tenho quase todos os miráculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo. Gabriel, espera por mim. Assim que eu chegar, vamos... Quantas vezes eu já fiquei perto de pegar os miráculos da Ladybug do Cast Noir. Voltando ao passado, vou poder me antecipar as ações deles e roubar as joias mágicas quando estiverem mais fracos, ou quando estiveram mais fracos. Gabriel, talvez tenha outra solução.